Realmente não me sento nem empurro, eu sou italiano. O nome é ridículo, porque a geração é inconfortável. Quase não entra. Como me senti na escola quando tinha 14 anos. Como vê, pode ser que a comida é maravilhosa, que sabe? Senhorita? Sim? Gosto de começar com uma salada de pera, uma bucheta de brilho também, de damasco e melo, pouco melo, ravioloni de gouda, um escopo de filet mignon, molho madeira, os outros parmesão, e também com tiramisu. O clássico italiano. Então eu vou beber uma água gelo-limão espremido, tá? Ok. Ele olha no fundo dos olhos da gente. Ai, dá medo. Uma salada de pera e uma bucheta. Um raviol gouda, molho tomate e um escalope. São dois pratos e duas entradas. A garçonete ela não é preparada para trabalhar no restaurante. Nunca vi isso, a garçonete com artoque no cabelo. Tá bom, Rafa? De fritã e de damasco? Isso, tá bom. Bichuete, salada de pera. É muito damasco, é muito pagassado, é muito negócio de circo, hein? Muito doce. Eu pedi de propósito uma bucheta de brie. E o brie? É um queijo francês, que tem na V10 no leção italiano, hein? Não é agradável, não. Isso é vinaigretta, cheio de queijo, tipo gorgonzola. Essa pera, sem graça nenhuma. Já tá preto, hein? A salada devia ser crocante. Tá falando todos os defeitos. Essa salada devia ser uma salada fresca, de verão, que fala pera, deve ser suculenta, hein? Amênda, desaparece com gorgonzola, com esse outro queijo, não sei o quê. Deve ser folha romana, crocante, com uma fatiada de pera, um pouquinho de azeite, d'oliva, de coestrada, virgem, dois folhas de mongelicão, três folhas de pera, de coestrada, sem a casca. Mas isso aqui é horrível. Por que ele tá aí? Tá feliz que ele ainda não gosta? Não, claro que não. Mas parece que ele te deixou feliz. Não. Aí, logo de cara, já tá meio a fatada, já, do Jacquin. Vou ver com eles pra tentar... Calma. Se você não consegue explicar pra ela, eu explico pra ela, mas não dá risada em frente dela, tá? Tá bom. Mineralizada. Ó, ele falou que a brusqueta está muito doce, tem muito damasco, não está bom. E a salada pera, teria que ser uma salada mais fresca, mais crocante, uma salada seca. E a brusqueta, ele achou que tá mole, teria que ser uma coisa mais crocante. Tá mole mesmo. Agora, a expectativa de Jacquin é experimentar uma típica e saborosa massa italiana. Gavioli D? É, queijo Golda. Por que já vem com queijo? Sei lá por que vem com queijo. Só me deu vontade de sair de fininho. Alessandra, você ofereceu um protetor de roupa pra ele? Não. Deveria. Já basta ter que levar os pratos. Ainda tem que oferecer essa coisa horrível que ninguém gosta. Com licença, você quer um protetor de roupa? Hã? Protetor. Não tem casa de bebê? Não. Não. Toma. Não. Ok. Não tem nenhum guardaná de tecido. Tem que me botar um bebador. Jacquin ficou curioso para saber como é o protetor de roupa e resolveu aceitar só para saber do que se trata. Você pode trazer o bebador lá, que eu vou ensinar às pessoas que não conhecem como funciona esse negócio. Ok. Vocês já foram ao dentista? Você oferece isso para os clientes? Às vezes sim, quando tá com roupa clara, branca. Eu me imagino conversando com uma pessoa fazendo negócio, namorando, usando isso. Eu não pareço ridículo. É feio. O gordinho ficou muito engraçado. Ficou parecendo um bebezão. Obrigado. Mas é muito feio. Tudo que oferece é ruim. Me surpreende muito isso aí. O gouda não é um queijo italiano. É um queijo holandês, não é? Não tenho a melhor ideia da origem do queijo gouda. Já vem com queijo. Já tá errado. Aqui daí bota o queijo. O cliente quer ou não quer queijo. A massa tá no ponto. A massa tá. Mas o recheio não é bom. O molho tem gosto de ketchup. É muito doce. Até agora, não me sinto na Itália. Muito obrigado. Desculpa, obrigada. Ele disse que a massa está ao ponto, mas o molho está muito doce e não era pra pôr quente ou por cima. É, mas esses são os clientes que pedem, né? É melhor que o cliente se sirva no prato, né? Sim, mas... E ele ainda não sentiu o gosto da Itália. Aqui não é um restaurante totalmente italiano, né? O pior que eu adoro comida italiana. E a comida italiana é a coisa mais fácil de fazer, é mais fácil de vender. A carne é o ponto, tá? Oi? O ponto? Isso. Pode virar. Vou botar até uma salsa menor, vai que a grande atrapalha, né? E a salsinha pra decorar o prato? Não, eu vou pôr. Põe. Espera aí, Alessandra. Vai salsinha no prato. Você vai falar que a fai é assim? Não. Vai falar que sujeirinha. É aí. Outra detalhe. O que é isso aqui? Esse escalope de filé mignon com risoto de parmesão. E esse aqui, o que é isso aqui? Esse salsinha. O que é? Ferrou. Vamos pedir pra pôr salsinha, já que a senhora não gostou. O molho madeira, é isso? Isso. A carne não é ruim. A carne é o ponto da carne certa. O ponto. Mas o molho não existe. Não tem gosto de madeira. Não sei onde que é madeira. Parece que usa produto químico. A esperança de Jacquin em finalmente se sentir na Itália estava na tradicional sobremesa. O tiramisu. Obrigado. Sargado. Sacanagem. Ele é salgado. Ele é salgado. Luciano. Luciano. Sim? Tem uma revoluciona aqui, gente. O que é que faz? É feito aqui. Você experimentou? Eu experimentei. É salgado. Salgado? É. 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 É salgado. Você achou? Eu não achei salgado. O tiramisu leva um pouco de sal pelo próprio queijo que é feito na sobremesa. Eu não concordo. O biscoito não tem. Tem gosto de café? O biscoito eu até concordo que ele pode ter sumido, mas o gosto de café eu sim. Tem. O biscoito veio. Veio. Faz tempo que ele foi feito? Foi feito ante ontem, né? Salgado, pô. Bom. Vamos visitar a Cuisine? Vamos lá.